Boa Kertov, um maravilhoso dia a todos! E hoje na porção da palavra, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Nessa semana estudamos sobre a paraxá Shemini, onde Moshe e Arão cumprem as ordens de Adonai com relação à inauguração do Mishkan. Estamos no mundo dos polos, positivo e negativo, mas infelizmente a maioria tem fixação pelo lado negativo. Nos noticiários, nas fofocas, enfim, somos mais acostumados ao mal do que o bem. E com isso, não nos damos conta que somos seres vivos movidos a um fôlego divino, que gera vida em todo o planeta, e que tudo está em evolução. Por isso, quando às vezes a vida nos dá um pare, é só um meio de poder nos presentear com mais vida. Shalom!